E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo, já estamos aqui, ó, arrumando a casinha, na verdade já tá arrumadinha, amor, você tá no escudo. Pareci! Devo estar até estranhando porque eu tô precisando fazer a minha barba, tá muito grande. Enfim. Mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a casinha já tá organizadinha aqui pra gente seguir a estrada. Exatamente, a gente está em Nova Scotia, vamos começar a explorar por aqui agora. A gente tá na cidade, tendo uma cola aqui, Hawkesbury. Sei lá, esse é o nome aí, gente. E a gente vai começar agora a Cabo Trail, que eles chamam. É uma ponta, assim, como se fosse uma ponta de uma ilha, assim, que a gente vai fazer toda a costa dela. Falam que é bem bonito e é isso aí, vamos começar a fazer essa trilha e ver o que a gente encontra. Pelo visto, o povo fala que dá pra ver baleia, que dá pra, enfim. É, a gente esperava ver baleia na ilha de Prince Edward que a gente estava, naquela outra província. A ilha ficou nos devendo, agora vamos continuar a caça, mas é bem difícil ver. Só que essa parte dessa trilha, é uma trilha de carro que você faz, também tem muitos pontos de parada pra gente entrar no meio do mato, ver a natureza. Mas dizem que são vistas maravilhosas do nosso querido oceano. A galera fala que você quer parar a cada quilômetro pra ver a vista, né? Pra tirar uma foto e não sei o que. Vamos ver então como é que é e é isso aí. A gente vai começar isso hoje, então bora começar a explorar a província de Nova Escócia. Isso aí, partiu. E a nossa primeira paradinha turística de hoje é onde? No posto de gasolina. No posto de gasolina. Ai meu Deus, olha a gente. Tem que encher o tanque, senhora? Por favor. Apesar da gasolina estar bem cara por aqui, tá gente? A gente fala, vocês vão falar, ah não é cara, não sei o que, não sei o que lá, porque tá 1,50. Mas pra gente é muito caro, tá? A gente tá acostumado a botar a 1,10, é o normal lá pra gente, né? Quando tava caro, que era agora nessa época lá em Ontário, tava mais ou menos assim, caríssimo 1,30. Agora 1,50 é um absurdo pra gente. É tipo, muito caro mesmo. Mas é isso aí. Ah, e pra quem não sabe, a gente tá no Canadá, tá gente? É isso aí. É, pra quem tá chegando hoje aqui nesse canal, é mais fácil a gente se apresentar, porque eu sou o Marcelo. Isso aí, eu sou a Dani, a gente tem nossa filhinha de quatro patas aqui, a Miley. E a gente tá viajando o Canadá aqui na voa que a gente mesmo fez, construiu e etc, nosso motorhome. E depois a gente vai descer aí pros Estados Unidos, México, e tem muita viagem ainda. E vamos que vamos, né? Bora. Bora completar o tanque, senhor? Tá quase, o seu frentista favorito. E lá, e lá, foi o gastador. Não, ó. Olha que linda essa caixa de queijo. Ai, que delícia. A gente colocou gasolina no posto que é desse mercado, do Subway's. E aí, do nada, quando eu fui pagar, veio um cartãozinho, veio um papelzinho com desconto, de R$3,80. Quase quatro dólares. Quase quatro dólares, já é o preço de um queijo. A gente foi, é quase o preço de um queijo, né? E aí, essa caixinha aqui, fala a verdade. Tem três queijos aqui. Comprei. Delícia. Agora podemos seguir estrada, porque a noite tem queijinho. Ai, agora eu já tô querendo comer agora. Eu posso morder esse queijo? E finalmente, estamos chegando no começo da Cabo Trail. A gente acabou de entrar nessa parte que é linda, maravilhosa. E tem duas formas de chegar nela, que é por terra, você vai dirigindo tranquilamente, ou então você pega uma pequena balsa. A gente tava até vendo na internet, e um comentário que tinha é Ah, muito bonitinho passar na balsa, mas eu não entendo por que eles não constroem uma ponte. Porque o espaço é muito pequenininho. Bom, a gente não conseguiu ver se essa balsa é cobrada ou não normalmente, mas na plaquinha ali, tá dizendo que nesse tempo aqui de Covid, eu não sei se é por causa do Covid ou não, não está sendo cobrado. Então a gente vai passar sem nenhuma taxa. Já dá pra ver aqui, ó. Que lá do outro lado já tá bem bonito, as árvores continuam coloridinhas, e vai ser a primeira vez que a gente vai colocar a nossa casinha numa balsa. Né, filha? Tá empolgada? Vamos ver como é que vai ser isso. E lá vamos nós entrando na balsa pela primeira vez. O cara apontou a linha do meio, porque só tem acho que um carro atrás da gente, então vai ficar na linha do meio. Não, tem não, tem vários. Tem vários? Então a gente é grande e deve ficar na linha do meio. É, a linha do meio é mais grossa, dá pra perceber mesmo. É. E tá balançando essa balsa, viu? Parece um rio aqui, sei lá, e aí tá vindo a correnteza de lá pra cá, e tu tá pegando a balsa de lado, e assim. É, isso tudo é um braço do mar, né? Dá pra ver lá, é tudo abertão. É. A gente não pode sair do carro nessa época do ano. Não, não é só pra usar a época do ano, eu acho. É, na placa eu tava falando por causa disso, eu não podia sair do carro. Ah, é? Ah, então tá. Então eu não sei se deixa ou não deixa, mas é um trajeto tão pequenininho. É, não dá nem tempo. Não dá, não dá pra ver muita coisa. A nossa vista por enquanto é essa aqui, mas já já teremos vista muito, muito bonita lá do outro lado. E já chegamos do outro lado. Ele liberou primeiro a da direita, é agora que a gente achou que ia ser nós, foi a da esquerda. Ele não gosta da linha do meio não, amor, acho que ele não foi com a sua cara. Acho que não. Ele nem olhou pra nossa cara. Nem olhou. A gente ficou por último. Também só tem a gente na linha do meio. É sério? É, só tem a gente. Ah, então a gente é o último. Agora ele liberou. Valeu, tio. Até mais. Galera, a gente usa o aplicativo iOverlander pra encontrar pontos pra dormir, pra parar e etc. Que tem tudo de água, de banheiro, tem tudo lá. E aqui, nessa parte aqui dessa rota, um ponto que tem marcado lá é como se fosse um camping abandonado. E a gente achou meio estranho e veio conferir. E realmente a gente escolheu esse lugar pra fazer nosso almocinho. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É realmente um camping. Ele tá abandonado. Olha esse lugar. É na beira do mar. Dá pra sentir o cheirinho dos peixes até. E vamos fazer nosso almoço aqui, né? O que que foi aí? Se eu conseguir abrir a gaveta, a gente vai... Travou alguma coisa na gaveta? Ah, travou. Agora eu quei, não sei. Um copo levantou, sei lá como. Aquele copo ali, ele levantou e ficou travado na madeira em cima. Sei lá como, né? Deu trabalho, deu trabalho de tirar. Mas foi. Mas vamos voltar lá pra fora. Como é que a gente sabe que isso realmente é um camping abandonado? Se a gente olhar aqui, ó. Tem como se fossem os lugares que separam os carros. E ainda tem a parte do... Essa parte é da elétrica. Então aqui tinha as tomadas pra você carregar o seu motor home. Ó, a galera usa mesmo. Tem muito ponto aqui que o pessoal tá fazendo fogueira. Tá escrito lá no Overlander que o dono daqui, ele deixa realmente ficar por enquanto. E parece que no final desse ano ele vai começar uma obra pra reativar esse camping. Não sei se é o dono antigo ou se alguém comprou o terreno. Mas ó, aqui dá pra ver, ó. Número 11. Aí tem a parte da água. Parte elétrica. É. Vai dar um belo trabalho pra ele reativar tudo isso aqui. Mas é um ponto muito legal. É logo que você entra, começa aqui a Cabo Trail. E é bem grande. Na beira do mar. Ah, vamos ver se tem movimento, né? Dizem que muita gente para aqui, mas os motor home devem chegar mais tarde. A gente parou só pra comer. Não sei se a gente vai acabar ficando por aqui. Tudo vai depender se vai chover ou não. Esperar o dia nos dizer, né? E pra esse outro lado aqui, tem uma bela de uma rampa. Mas o pessoal que tem jipe, essas coisas, consegue subir aqui tranquilamente. Até com o carro normal. Acho que não tem tanto problema assim quando tá seco. E aí, ó, tem um gramadinho. E o pessoal vem acampar com essa vista. Tem um ponto de fogueira aqui, outro ponto de fogueira aqui. Largaram até uma mesinha. Então, acho que deve ser bem utilizado mesmo esse lugar. Mas o legal é que o pessoal vem acampar e não tem estrutura de banheiro, né? Aí você pensa, como é que faz? Vai cagar no mato? Ah, esses aqui deram um jeito, viu? Bem criativo. Eu vou mostrar o banheirinho que eles montaram aqui. Alguém veio e fala, vai cagar no mato. Aqui, ó. O banheiro tá aqui, ó. Toalete. Tem um buraco no meio. Mas você faz suas necessidades com vista pro mar. Ali, ó. Banheiro muito mais chique do que muito apartamento de luxo por aí. Cheirinho tá bom, amor. O que você tá aprontando aí hoje? Nada demais, gente. Super básico. Macarrão. Super simples, gente. Macarrão e frango. Molhinho e tal. Só temperar um pouquinho e já era. Pra que tempero, amor? Eu não gosto de muito de tempero. Gente, quem é que não gosta de tempero? Fala sério. Nossa, gente, sério. Vou contar uma pra vocês. Você sabe, menino, não gosta tanto de tempero. Que uma vez eu deixei ele e falei assim. Amor, eu descongelei a bisteca. Descongelei a bisteca. É só fritar. Só que é óbvio que a bisteca não estava temperada, né, gente? Era só ele temperar pra tá só o pozinho de... Não espera. Amor, descongelei a bisteca. É só fritar. Eu só fritei. Você frita pra mim, por favor, que eu tô atrasada, tô indo pro trabalho, não sei o quê. Beleza. Só que ele já tinha fritado uma vez. E ele falou assim, tem que temperar? Eu falei, sim, tem que temperar. E aí, beleza. Cheguei no trabalho, fui comer a bisteca. Mano, tá faltando sal nisso aqui. Que estranho. Aí, beleza. Mandei mensagem pra ele. Falei, amor, você temperou a bisteca? Aí ele, não. Falei, você não comeu, não? Porque ele comeu antes de mim. Ele falou, nem percebi. Eu já tinha comido, tava tão gostoso. Ele comeu a bisteca toda, sem tempero. Jesus amado, gente. Tava bom pra caramba. O natural ali, ó. Sem coisas artificiais. Olha que beleza. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz pensando nela, pra ficar muito bom. E mesmo assim, reclamação. Nossa, uma delícia. Tive que tacar sal pra te dar gosto no negócio. Tenho certeza que alguém aqui comeria. Ah, com certeza. Esse ponto que a gente tava aqui, desse camping, é bem legal. A gente gostou bastante. Mas a gente decidiu rodar mais um pouquinho, né, amor? É porque a gordinha aqui viu um ponto que fica perto de um café que eu quero ir amanhã. Ela começou a funcionar na internet e viu umas fotos bonitas de comida pro café da manhã. Então ela quer ir pra um ponto que é do lado pra gente tentar tomar café amanhã cedo. Mas vamos ver. Vamos ver como é que é lá. Parece que também tem vista do oceano. E se a gente gostar, a gente fica. Se não, a gente volta pra esse. Ah, 15 minutos daqui também. É, é pertinho. A gente vai curtindo ainda a cidade de dia. Aqui vai ser tudo wild, né, que a gente chama de wild camping. Tudo no meio do marco. Tudo no meio do nada. Não vai ter um Walmart aqui, não vai ter nada disso. Então, durante essa trilha aqui, essa rota, vai ser só assim mesmo. E a gente tá andando aqui, mosquitinho, são esses aqui, ó. Não parece pernilongo, mas tem um monte, tem outro aqui. E eles ficam em volta do carro. Vamos ver se quando começar a anoitecer mesmo eles vão encher o saco ou não. Mas até lá a gente fica dentro de casinha. A gente ainda não botou a nossa mosquiteira na porta, vocês acreditam, gente? Pra quem presta atenção aí, acompanha a gente, sabe que faz muito tempo já que a gente comprou a mosquiteira. Mas é porque esfriou, a gente quase não fica com a porta aberta mais. Aqui os mosquitos não estão atrapalhando. Quando a gente cruzar pros Estados Unidos e depois pro México, com certeza os mosquitos não atrapalham bem mais. O horário que a gente pode ficar com a porta aberta, que tá mais quente, durante o dia e não tem mosquito. E aí quando cai a noite, que agora tá começando a cair a noite, os mosquitinhos estão aparecendo. Já tá esfriando e a gente quer ficar com a porta fechada, né? Aí, pra que a mosquiteira? Mas a gente vai colocar ainda. E ainda que hoje, surpreendentemente, o dia tá muito bom. O carro tá marcando 19 graus. Isso é muito bom pra essa época. Tô de camiseta, tá tranquilo ficar lá fora. Mas a gente aproveita aqui dentro pra fazer os mosquitos. Alguém ali falou que ia fazer a mosquiteira, ainda não fez. Mas já faz. Eu preciso de ajuda, ué? Mas eu juro, então. Primeiro Rally da Vang, gente. Esse foi o ponto que a Dani encontrou na Overlander. Ah, eles não tem foto do caminho, né, gente? Não tem foto do catfight. Não, mas é normal. A gente entra num lugar lá e aí eles vão falando, pega a direita e vai embora. Tem uma triazinha, vai embora, que lá no final tem um gramado. Dá pra ver um gramado lá no final. Mas tá balançando bastante. Ah, então indo devagarzinho. Mas não tá tão ruim. É porque tem pedras. É, aqui não tá tão ruim. Ali atrás é só pedra. Então ali foi mais complicado. É. Mas vamos ver. Dá pra ver um gramadinho lá no fundo. Tem até uma fogueira armada ali já. Olha só, botei fogo. Será que alguém passou por aqui ou deixou preparado pra voltar? Vamos descobrir depois. Deixou preparado pra gente, só sim. Gente, chegamos no ponto de dormir hoje. Vou te falar, eu preferi esse do que o outro, viu? Tá muito bonitinho. Já tem uma fogueira preparada ali. Só basta a gente conseguir acender. Porque tá chovendo um pouco, tá tudo molhado lá. É, tá falando que vai chegar daqui a algumas horas. Vamos ver. Mas a gente tem que acender já. Porque senão daqui a pouco não dá mais, né? Vai ficar tudo escuro e esquece. E o mar é verde, azul, um verde azulado, sei lá. Muito bonito aqui. Muito bonito. E eu acho que fica essa cor por causa das pedrinhas brancas. Da praia de pedrinhas brancas. Daria pra chegar até lá. Mas a gente deixou a vó aqui porque... Nossa vózinha tá aqui. Essa foguerinha tava montada aí já. Mas eu tentei pra colocar fogo só pra ver se dá sorte. Não foi? A gente parou no ladinho ali pra deixar espaço você acontecer de aparecer mais algum. Mas olha esse visual que temos aqui. Mais lindo, lindo. O marzão lá embaixo. Tem até um caminho de carro aqui pra baixo. Mas não dá pra ir com a van lá. É muito torto. Aqui fica mais retinho. Mas olha isso. É muito lindo. Quem tem 4x4, sei lá, acho que até dá pra descer aqui. Deve parar em cima das pedras, sei lá. Mas essas pedras aí, a gente não dá não. Nem ferrar. Porque ela vai patinar. É pedrinha solta. Mas cara, isso aqui é muito lindo. Muito lindo mesmo. Parar na frente do mar. Porque imagina se tivesse um pôr do sol maravilhoso aqui. É só o que faltava, gente. Só o que faltava. Já tá bom demais. Não vamos reclamar. Porque ainda a previsão de chuva era pra muito mais cedo. E não tá chovendo ainda. Então esse já temos um lado muito positivo. Que coisa, a gente tá do lado do restaurante que eu quero ir amanhã. Meu Deus do céu, só pensa em comer. Mas olha como é que é a praia aqui, ó. Não é de areia. Ela é de pedrinhas. Tem muita pedra. E a gente vai tentar chegar até a água pra ver a cor da água ali. Vamos lá. Caraca, é muito difícil andar nessas pedrinhas. Mas vê se vocês escutam isso. Quando a onda vem, ela traz a água e na volta ela faz valor nas pedras. Que delícia, gente. Que relaxante isso aqui. Olha, eu vou deixar a onda bater de novo. Vou ficar em silêncio agora. Tentei. Não sei se deu pra ter essa ideia. Mas é muito engraçado isso. Porque aí vem e volta num som completamente diferente. É bem bonito. Tem muita pedra. São essas pedras assim, ó. É, praia de pedra, né? Nossa, e tem muita. Porque você vai andando, o pé vai afundando. É meio perigoso. Porque dá pra torcer o pé. Mas olha esse visual. Tem uns paredões pra lá. A rota que a gente quer fazer de carro, ela continua subindo. Vai dando a volta. Vai tendo um monte de visual diferente, bonito. Nossa, mas pra hoje tá maravilhoso. Meu Deus do céu. Muito lindo. Amei, amei esse lugar. Gostei. Podemos morar aqui. Estamos muito felizes. Vamos agora subir, porque a noite já vai cair. E vamos ver se o Marcelo consegue acender essa fogueira, né? Que ele falou que não achou acendedor. Vamos lá procurar. Na verdade, eu não achei. O negócio que facilita. Mas tá úmido. Então ela quer que eu acenda uma fogueira molhada. Vamos tentar. É só trocar a madeira. A mata tá úmida. Vai ter um monte de madeira aí. É só alguma. Eu quero fazer fogueira. Tô perdido. Putz, galera. A gente achou o negócio pra acender. Só não sei se ele ainda tá muito bom. Só que detalhe. Começou a chover. Então mesmo que a gente acenda, que dê certo, eu acho que não vai dar muito certo. Não me zoem, porque é só isso aqui que tinha em volta e tá chovendo já. Dá pra ver tudo molhado. É lógico, a gente sabe que Mato Verde normalmente não pega fogo, né? Tá tudo molhado. Só tem coisa, não tem nada seco em volta. Assim, estamos tentando só fazer um charme, né? Pra janela, porque a gente vai ter que ficar olhando lá de dentro, porque tá começando a chover. Tipo, olha... Meu, não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo como já não dá pra ver o horizonte, né? Olha a chuva vindo aqui, ó. E já tá chuviscando, já tá... Nossa, que droga, que droga. Devemos ter chegado um pouquinho mais cedo, né amor? Ou a chuva mais tarde. É, pois é. Mas ó, pelo menos pegou um pouquinho de fogo. Podemos falar que estamos fazendo nossa primeira fogueira dessa viagem, né amor? É, e um dos poucos que fazem fogueira na chuva. Ai, mosquito no meu olho. Verdade. Eu sou persistente e mesmo na chuva armei aqui as barras... As barras aqui não, né? As cadeirinhas e eu vou surtar aqui de frente pra minha fogueira de mato verde. Ó, agora eu vou explicar a técnica perfeita da fogueira, viu? Ó, eu vou falar pra vocês. Você faz a fogueira lá embaixo na chuva... E quando tá chovendo, você bota mato verde em cima como um telhado. Então o fogo pega lá embaixo e em cima não molha. Viu, amor? Eu sou um cara muito bom de mato. Exatamente. Cara, aprende comigo. Isso aqui, ó, anos e anos e anos de acampamento. Escoteiro, largados e pelados, tudo. Ó lá, ó. Tem fogo. Amor, só porque faltou um todo. Tem cobertura. Faltou um todo, né? Se a gente tivesse um todo, já estava resolvido. É verdade, mas... Ó que visual bonito. Só pra falar o que a gente fez, né, amor? Tá lindo. Parece uma árvore de natal. A fogueira com arbusto, uma árvore de natal, com vista pro mar. Se a gente não falasse que tá chovendo, talvez você nem percebesse, né? Não sei nem se a lente tá molhada ou não. Nossa, agora tá apertando. Mas tá começando a apertar a chuva. Tá apertando. Faz de conta que tá gostoso, amor. Ih, que delícia. Uh, que quentinho. Mas não tá frio, né? Não, frio não tá. É pior isso, que tá mó delícia estar aqui falando. Tá bem gostoso. Vamos continuar aproveitando que dá. Ah, tivemos que entrar correndo por causa da chuva. Aí parou de chover. Aí voltou a chover. Então a gente preferiu ficar aqui dentro. Já tomamos o nosso banho. e já organizamos a nossa sala no jeitinho pra gente assistir nosso seriadinho, né amor? Aham, a gente já organizou. Já faz umas duas horas que eu tô aqui sem fazer nada. Mentira, a gente tava postando stories, respondendo a galera. Aproveitando que agora deu sinal de internet, porque antes tava sem sinal de internet, né? Exato, ainda bem a gente mudou de lugar, porque aquele lugar que a gente tava almoçando não tinha nada. Aí a gente rodou, o quê? Quinze minutos pra cá e agora já tem pelo menos três barras. Não tá cheio, mas dá pra postar e responder vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui nosso sofazinho. A gente abre metade dele aqui, ó. Esse pezinho pra cá. Coloca a almofadinha que ficaria ali no canto e a desse canto. E pronto, fica um meio sofá. Dá pra sentar com as perninhas esticadas. E aí a gente coloca o notebook aqui pra assistir. Ah, mas Marcelo, por que não coloca aqui? Por quê, amor? Porque aqui vai a comidinha. Nossa, os filhos queijos. Vocês lembram que a gente comprou o queijinho hoje? Então, bora pegar porque é a hora de comer nosso queijinho. E dentro daquela caixinha de queijo, tem esses três queijinhos aqui. Ó, gorgonzola. Hum, adoro. Esse aqui que é golda. Aham. E esse aqui que chama zickler. Nossa, é muito bom também, gente. A gente nunca tinha visto esse queijo antes. Aqui tá falando que é cheddar. Mas não é o cheddar que vocês estão acostumados. Não é o cheddar do McDonald's. É um cheddar completamente diferente de cortar, durinho, bem salgadinho. Ele é bem salgadinho, é diferente. Esse aqui é muito gostoso. Esse aqui a gente nunca comeu dessa marca, mas é o queijo golda. Mas golda é bom também. Então vamos nessa. Vou pegar, preparar, cortar e vamos comer pra assistir o feriado. Dá uma olhadinha nesses queijinhos aqui. Olha só. Ah, tá bonita. Eu quero ver se tá bom isso sim. Opa, aí, cervejinha. Um copinho com a Dani. Esse copo é muito grande. Amor, você sabe que eu não gosto de muito espuma, né? Muito obrigada. Então esse é o meu. E esse aqui vai ser o seu. Exatamente. É, eu gosto da cerveja, não da espuma. Ai, delícia. Eu tô com sede. Esse copo é bem grandão, então fica um metadinho dele só. Gente, só faltou um pãozinho, uma torradinha, né amor? É, isso não temos mesmo. A gente não tem, mas foi só isso aqui. Porque a gente, na verdade, a gente almoçou tão tarde, né? É, só um complemento agora pra gente dormir tranquilo. Exatamente. Só pra não, sei lá, não acordar com fome de madrugada. Pra assistir um seriado é bom mastigar alguma coisa, né? Ao invés de fazer uma pipoca, vamos comer um queijinho. Exatamente. Tá ótimo. Então, pra encerrar aquela noite gostosa. Sim, sim. Na frente da praia, chovendo, mas tá ótimo. Ah, mas tá bom. Um brinde a vocês que nos acompanharam mais no vídeo aí. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Manda pros amigos, compartilha aí com todo mundo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Hum, eu quero é comer. Gostoso. É bom demais. Eu passei o dia inteiro escutando ela falar. Eu quero comer, eu quero queijo, eu quero comer. Para ali do lado do restaurante. Vamos comer amanhã cedo. Pronto, agora ela tá feliz. Que isso é bom. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma